As notícias que tá correndo. Pega, pega! Melhor do que muitos jornais que tem por aí. Nós é nós e tos é tos. Brasileiro inventa um equipamento capaz do carro andar em movida a água. Isso é um carro ou é um barco? O gás aumentou, pessoal. Botando. Tá botando mesmo. Muito bem botado. Joel e Chimbinha anuncia o final de Calypso no final do ano, véi. É tudo no final. Isso muito mais, não quer que é isso, gente? Zuzu, Zuzu, peraí. Que diabo de muito mais é isso? Que eu só vejo isso. Nunca vem um muito mais. É porque dia de maio existe. É por isso que a gente diz mais. Sua venta, Zuzu. O brasileiro Roberto de Souza ficou famosinho na internet. por revelar uma solução para a galera que vive com o ponteiro na reserva. O cara criou uma engenhoca que deixa o carro movido a água. Para isso, Roberto gastou apenas 400 conto. Eu acho que essa invenção do carro se movimentar com água, lascou quem é do... como é o nome? Assim, quem vende gasolina, né? Tem que colocar água no tanque do carro. Se não colocar, o carro não funciona. E tem um litro, né? Um litro no carro para chegar até o ponto que o cara esteja... E outra coisa positiva, uma corra boa, porque ninguém não vai agora chegar numa bomba, comprar e queimar a outra, porque ninguém queima ninguém com água. Mas se ferver a água, a água queima. Sim, mas ninguém não vai botar água fervendo dentro do carro com o carro bebê que dá gripe. E eu sei que por acaso, se essa água estiver quente, botar no motor pegando fogo, aí como vai ser? Vai ter que assoprar. Até esfriar. Passo para outra, Irene. Se acha que o seu dinheiro não está dando para nada e que isso não pode piorar, então eu tenho uma novidade para você. O gás de cozinha vai ficar mais caro. Mulher, você não está entendendo. O dinheiro para incomunizar, Irene. Tem que incomunizar o dinheiro, porque se o gás for 50 reais ou mais, aí não tem como tirar o dinheiro. Zuzu, o povo agora vão voltar que nem o povo do sertão, cozinhar a lenha. Mulher, mas não tem como. Sabe por quê? Porque vai desgraçar um apartamento. Não pode cozinhar a lenha. Sim, aí você não mora em apartamento. Moro em uma casa. Minha filha, mas a casa é florada. Entenda. Não, não tem para que essa casa florada, porque desgraça de fumar. Quer bem dizer, Irene, que eu não conheço a tua residência. Concorda comigo? Mas eu cozinho dentro de casa, porque era no fogão a gás, agora eu vou fazer a lenha. O fogão a cavão, ele faz o foguinho igual ao fogão a gás. Se eu comprar dois quilos de feijão, se eu cozinhar, é meu? Não é não, sabe por quê? Porque é meu copo. E aí, pronto, acabou essa conversa. Não. O gás está tão caro que se eu for para o médico, aí o doutor, minha barriga está doendo. Aí ele diz, Irene, são gases. Aí eu digo, pronto, estou rica. Olha, Irene, assim você vai lá em casa e só três pães no meu buchão para encher, porque ele em casa está seco. Três pães? Não é pão, não. Pão? Ah, está certo. Passa para lá. Chega ao fim um dos casamentos mais maravilhosos e duradouros do universo musical. Joelma e Timbinha estão separados e a banda Calypso vai acabar. Joelma, não se preocupe, não. Eu só quis ir em mim só uma noite, porque ele nem é bom. Estava no zap zap como lua. Aí por isso que ela fez, a lua me traiu. A banda Calypso, eu acho que vocês não devem misturar a carreira com a vida profissional. Não, mulher, carreira e vida profissional é a mesma coisa. Eu adoro ela porque ela sabe cantar, sabe rebolar. Adoro o jeito dela. Sabia, não é só queria botar Joelma contra mim? Já pensou. E a outra? E nós só me fiz. Mãe e filha? Não fui eu não, Joelma. Você disse que é mãe e filha e que é mãe. Você não sabia que Joelma é minha filha, não? Olha as caras, Joelma. Joelma até que me contratou para fazer um show com ela. Foi, foi. Saiu, sei. Foi. Foi. Eu vou para a banda nova dela, Irene, é outra banda. Por isso que a banda acabou. Acabou não. Acabou não, porque nós vamos começar a cantar juntas, né, Joelma? A Timbinha já está cantando velho e Joelma é cada vez mais nova, linda, maravilhosa. Dá para arrumar outro. Vixe, mas o Joelão vai arrumar outro. É, se um não quer, o outro quer. Não, Joelma, volta para a Timbinha. Que conversa volta para a Timbinha? Timbinha, ela merece Joelma. E quando você solta, as outras pegam, viste? Não me importa, eu acho que é bom. Não. Eu, após, eu queria outra coisa nova. Se um cara não me quer, porque ele tem outra mulher, aí eu vou estar atrás dele, conversa é essa. Mulher difícil, mulher difícil, homem gosta. Valeu, garota. Um beijão. Pronto.